Olá, seguidor do Portal A Rede, sou Rodrigo de Souza, estou aqui com uma comitiva, um grupo muito importante para a gente discutir uma situação que talvez você em casa não tenha tanta familiaridade e a gente vai comentar um pouco também sobre o que isso representa para a cultura judaica do Brasil, de certa forma não só do Brasil, mas para todo o movimento judaico ao redor do mundo. Então, vou contar um pouquinho da história aqui, talvez você quando estava na escola, no período escolar, tenha ouvido falar sobre a Inquisição Espanhola, entre os anos por volta, agora, se não me falha a memória, entre 1490 mais ou menos até 1800 e alguma coisa, os espanhóis perseguiam os judeus por conta do cristianismo, dessa tentativa de expandir o cristianismo ao redor do mundo, eles acabavam perseguindo os judeus para que eles se convertessem ao cristianismo. Algumas pessoas acabaram fugindo, então, das suas terras de origem, inclusive trocando sobrenomes para que não fossem perseguidos. E todo esse sistema, essa dinâmica, ao longo do tempo, vem tentando se reverter, principalmente com algumas iniciativas postas ao redor do mundo, que é basicamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Estou aqui com um grupo de representantes de uma dessas iniciativas. O pessoal está aqui com a gente, já está aparecendo ali na tela, eles vão explicar um pouquinho mais sobre todo esse processo. Então, eu estou aqui ao meu lado com o Samuel Zakai, Daniel Limor e o Ronaldo Gronlewski. É isso, por favor, me corrijam se os sobrenomes não forem. Pessoal, primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui aos nossos estúdios. E, inicialmente, não sei se eu falei exatamente o que a gente vai discutir por aqui, mas eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Boa tarde a todos. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde. Você falou exatamente o que é. Uma correcção. Você falou da Inquisição Espanhola, ao mesmo tempo, havia Inquisição Portuguesa. Portuguesa também. Importante lembrar, não só os espanhóis, né? Mas era um período em que o pessoal tentava expandir o cristianismo por todo o mundo, né? É bom lembrar que Espanha e Portugal eram um país só e um governo só. Depois se dividiram. Por isso, a Inquisição continuou em Portugal e aqui também. E, curiosamente, não existe decreto de término da Inquisição no Brasil. Ela está em vigor. Apesar de que ela não cria efeitos. Mas, de repente, um maluco chega lá e resolve dar pano para mangas a essa Inquisição de novo e ela continua. Exatamente. O Dan, que é membro do Ministério da Diáspora de Israel, ele está aqui no Brasil. Então, para fazer um desses serviços, eu queria que vocês explicassem para quem está assistindo a gente, acompanhando essa nossa conversa, basicamente, o motivo dessa vinda aqui ao Brasil e quais são os principais objetivos de vocês por aqui, né? Olha só, eu vou explicar isso para ficar mais fácil, para que ele fale de outras coisas que são muito mais interessantes para ele. Nós precisamos explicar e o nosso telespectador, o nosso assistente, o nosso seguidor, ele precisa compreender. Então, você que se chama Silva, você que se chama Castro, você que se chama Soares, você que se chama Pinheiro, enfim, são 17 mil sobrenomes de brasileiros que são judeus de origem e não sabem. Então, quando os Bnei Anussim, que são os filhos dos forçados, dentre os quais o Samuel Zakai é um dos participantes, um dos membros, e é o presidente dessa comunidade aqui em Ponta Grossa, quando eles começaram a retornar ao judaísmo, eles criaram uma confusão, porque os judeus não conhecem a história, na medida em que essa história é contada por quem venceu essas batalhas todas e os judeus perderam. Então, muita gente se converteu, como você muito bem falou, para fugir de uma perseguição. Quando isso voltou ao Brasil e começa a acontecer, o Ministério da Diáspora Israelense, porque existe uma lei do retorno em Israel que permite a cada judeu voltar à origem da sua terra, ele resolve mapear o que é que está acontecendo no Brasil com esses que estão voltando ao judaísmo. E o Dan veio aqui, o Dani veio aqui, exatamente para conhecer essas comunidades dentro do espaço de tempo que ele tem. São 10 dias, ele vai e vai voltar certamente, porque o Brasil é muito maior do que os 10 dias que nós estamos correndo atrás de 10 estados. É isso. Agora você conversa com ele, que ele vai te colocar a par de tudo que ele veio fazer aqui. Com certeza, Dan. Então, eu queria que você explicasse basicamente, dá para dizer assim, é um enviado de Israel para que trate desses assuntos aqui no país. É mais ou menos isso, Dan? Bom, é uma questão que é um fenômeno que está acontecendo, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, como é um fenômeno que tem relação com o povo judeu, e nós, Israel, é o estado, é o país onde todo judeu pode vir e ser cidadão de esse país, e como nos contactaram de muitos lugares em América do Sul, Central e América do Norte, então decidimos venir a visitar para ver o que está acontecendo, o que é o que precisam do ponto de vista do judaísmo, para ver se nós podemos procurar o que eles precisam do que eles precisam do que eles precisam do que eles precisam do que nós queremos conhecer a sua existência. Porque a existência de todas essas comunidades, ou todos esses grupos, foi desconocida até há uns anos, não muitos anos. Havia pessoas, pessoas, que se interessavam e sabiam mais, mas a maior parte dos judeus no mundo e dos israelíes não tinham ideia. Então também para apresentá-los, para mostrar-lhes, para que sejam que existem, porque ao fim e ao cabo somos todos irmãos e irmãs. Com certeza. E Samuel, essa comunidade existente aqui em Ponta Grossa, ela tem muitos adeptos, digamos assim, muitas pessoas que participam, e acho que uma questão central, importante aqui, de que forma que a pessoa pode buscar esse apoio e tentar descobrir se ela tem essa descendência judaica, se ela tem essa descendência que vocês estão buscando, de que forma que a pessoa pode se informar sobre esse assunto? Então acho interessante que a gente pontue isso para o pessoal que está assistindo a gente, principalmente aqui em Ponta Grossa, porque por a nossa cidade ter uma comunidade de referência, talvez esse processo seja um pouco mais facilitado aqui na cidade. Rodrigo, já existia suspeita pelos comportamentos, práticas cripto-judaicas. Então os cristãos tinham práticas alheias ao comportamento cristão. Então se desenvolveu como a tradição oculta desses judeus forçados. Então eram suspeitas, ponto de observação, tanto de agentes norte-americanos, Israel, e muito se falava sobre a ascendência e descendência judaica. Com a revelação dos documentos da Torre do Tombo, que é os arquivos secretos da Inquisição, então isso veio à tona junto com a mídia social, com a internet. Então muitas pessoas passaram a buscar e a pesquisar sobre suas origens. Então é muito comum pessoas de princípios religiosos, cristãos, pessoas que participam de grupos como maçonaria, como outros grupos, se interessarem e começarem uma pesquisa. Por exemplo, no Nordeste, algumas igrejas, por ocasião da Inquisição, eles separavam, segregavam então esses cristãos novos dos cristãos velhos. Então no registro de batismo dos cristãos novos era marcado como anusimpo, que era uma forma de separar. Então, a princípio, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, como se fosse para unir ao que existia dos cristãos velhos, existia um certo preconceito da igreja de não permitir que esses cristãos velhos se casassem ou contraíssem casamento com os cristãos novos. Então, quando acontecia, no registro de batismo, de falecimento ou de casamento, nessas igrejas no Nordeste, colocava-se como o segundo nome anusim ou cristão novo. Então algumas pessoas já fazem essas buscas em registros de igrejas no Nordeste. O Ronaldo comentou aqui que existe um dicionário sefaradita com os sobrenomes das pessoas que trazem essas origens. Pode ser... é um importante índice. Como existem esses cristãos novos? Adotaram nomes de cristãos velhos? Esse é só o primeiro passo. Isso vai se somar aos comportamentos e tradições que existem nessas famílias, que vai indicar que essa pessoa tenha origem anusimpo. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o apresentador Silvio Santos, que estava em 1492 entre as famílias que foram expulsas na Espanha. O Don Isaac Abravanel, que é de quem o Silvio Santos é descendente, o Sr. Abravanel. Então no Brasil há milhares de pessoas que trazem essa ascendência. O historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele disse que para cada quatro portugueses que estavam no Brasil, Brasil Colônia, três eram cristãos novos. É um número muito expressivo. É um número muito grande e expressivo. Rodrigo, nós estamos falando... Desculpe te interromper. A vontade, Ronaldo. O Zaccai. Nós estamos falando de mais de 35 milhões de pessoas. Só no Brasil? É. É. Então é muita gente realmente... Que não tem consciência do assunto. É. Até antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava comentando um pouco sobre isso. É interessante porque as pessoas às vezes não têm a menor noção de que possam ser descendentes de, enfim, dessa cultura judaica. O Rodrigo, olha só que coisa curiosa. Dificilmente você, não você específico, você que eu digo é você. Sim, claro. Senta com o avô, com o bisavô, que você ainda tem, para bater um papo e saber qual é o tipo de vida que ele leva ou levava. Que costumes ele tem. E quando acontece isso, o sujeito começa a verificar que existem vários hábitos que são judaicos e que foram passando de geração para geração e que chegaram até hoje. Por exemplo, em Florianópolis existe uma ilha, que é a ilha de Floripa, que todo mundo conhece, né? Chamada de a ilha das bruxas do Sabá. Quem são as bruxas do Sabá? São as nossas tataravós que acendiam velas na sexta-feira, numa ilha escondida, fora do ambiente natural, para não serem incomodadas ou perseguidas pelos padres católicos da época. Então, essa coisa, na medida em que a pessoa estuda, ela encontra na família dela uma série de circunstâncias dessa natureza. Se ela tiver interesse em retornar ao judaísmo, ela retorna, senão ela continua onde ela está, que está muito bem também. Uma questão para o Dan, até tirar essa dúvida minha, né? O Ministério da Diáspora, ele tem algum, digamos assim, algum projeto, algum trabalho facilitador para que a pessoa, enfim, encontre essa descendência? Como que é esse trabalho fora de Israel, Dan? Bom, tem que aclarar uma coisa. A religião judeia não permite proselitismo. Quer dizer, nós não vamos ir a buscar esses 35 milhões e ligar na porta e dizer que o judeu é judeu, venga, não. Isso não se faz, não está permitido. O Ministério da Diáspora é um pequeno ministério, muito pequeno, que não pode dar serviços, mas pode pesquisar, pode estudar. Os serviços, há, digamos, organizações judeas, como a Organização Sionista Mundial, que eles têm os meios de suministrar a essas comunidades se necessitam, por exemplo, literatura religiosa, porque quando, como eles abriam uma sinagoga, eles faltam livros, livros para rezar, livros para estudiar. Então, esse é o tipo de coisas. Podemos ter instrutores para que aprendam hebreo, porque a oração se faz em hebreo. Então, se pode fazer em hebreo sem entender nada, e é melhor que se estudie. É um idioma muito antigo, se não é o mais antigo. E tudo isso, sim, pode ajudar, mas não que não se compreenda que vem aqui alguém de Israel para buscar, para fazer algum movimento judio mundial. Não, não, aqui eu me encontro com ele porque ele está identificado. E ele me manda outro que também está identificado. E Ronaldo aqui, como é brasileiro e que conhece muito bem o tema, é o que me organizou todas essas visitas. E como disse ele, em 10 dias vamos ver 11 ou 12 comunidades e volveré outra vez até que, ao fim, tenha um mapa onde se sepa onde estão todas as comunidades. É importante para eles também, que conheçam, para que sepan. E em outros países, como disse antes, há muitas, muitas comunidades. É um fenômeno humano. É um, como me disse, um senhor em Colômbia. Me disse, estamos, fizemos um caminho de 360 grados, que começou há 2 mil anos, e voltou ao lugar de onde saiu. É uma definição, para mim, muito interessante. Com certeza. O Ronaldo queria complementar, né? Tem um assunto que precisa ficar muito claro, que é paralelo ao que o Dani acabou de dizer. Esse tema no Brasil, e ele disse, você ouviu, nós ouvimos, e quem nos acompanha também, é um tema latino-americano e também americano, porque existem, Bneia no Sim, que são os filhos dos forçados, em todos esses países. No nosso país, esse tema é nosso. Ele veio aqui olhar e entender o que se passa aqui. Ele não tem nada para fazer aqui, além disso. Então, o assunto Bneia no Sim é um assunto dos judeus brasileiros, e daqueles que são Bneia no Sim e não sabem, vão passar a saber um dia, se tiverem interesse, e daqueles Bneia no Sim que sabem, e que voltaram ao judaísmo. Esses é que estão interessados nesse tema, e ele veio aqui para tirar uma fotografia, vamos dizer assim, entre aspas, uma fotografia para que Israel entenda que existem judeus e possíveis judeus, além daqueles que já são conhecidos. E que estão se mobilizando também. Estão se mobilizando. E aí, quem tem que te falar sobre isso é o cara que entrou nessa parada aí. É o cara que voltou. Você tem que perguntar para ele, desculpe, o que fez ele voltar para ser judeu? Qual é a história dele? Isso é que eu acho que é interessante. Essa era uma questão, né? Porque, como eu disse, algumas pessoas não se encontram, justamente por simplesmente não saber que podem ter uma ascendência, enfim, podem ter uma origem diferente do que se imagina. E aí eu queria saber justamente isso mesmo. Quando veio essa proposta para você, e por que você decidiu correr atrás de tudo isso? Como é que foi essa... Eu imagino que seja parte da sua história de vida tudo isso, né? Exato. Quando a pessoa descobre a sua origem, a origem dos seus pais, seus antepassados, isso pode acontecer dentro da religião ou fora da religião. Quando existe o interesse de se unir a isso, de recuperar essa identidade, as pessoas não conseguem entrar, não conseguem essa entrada a princípio, né? Essa porta aberta, meia comunidade, que já sofreu, meio a dois mil anos fora de Israel, uma perseguição edissemita. Então existe um temor a tudo que está acontecendo. Agora, a nossa associação existe em função disso. Essas pessoas que vão descobrindo, vão fazendo essa busca de como fazer o retorno, nós auxiliamos a fazer esse retorno. Existem pessoas com interesses de fazer um retorno à cultura, às tradições judaicas. Existem pessoas querendo se aproximar da religião judaica, como também existem pessoas que têm interesse em emigrar para Israel. São situações distintas, né? Então, o primeiro passo é ela descobrir a sua origem. Se se tratar de uma conversão, a pessoa chegou ao ponto de que ela não tem essa ascendência, mas ela tem uma paixão, ou ela quer se tornar um judeu religioso, então, aí sim, é um caso para Rabanute, que é um setor religioso, os rabinos que vão conduzir esta conversão. Então, não necessariamente um fato de imigração, que a pessoa vai fazer aliar a Israel, morar para Israel. Então, a associação, ela acolhe essas pessoas que começam a fazer essas buscas. Que nem eu disse, existe a pesquisadora Anitta Novinsky, ela foi a pioneira em correr esses arquivos da Torre do Tombo, trouxe essas afinidades de vítimas da Inquisição, de brasileiros que foram julgados em Portugal pela Inquisição, pela Inquisição em Portugal, morreram, foram condenados e morreram lá. Então, queimados, forcados pelos atos de fé. Muitos foram levados do Brasil para serem queimados em Portugal. Então, existem pessoas que são descendentes destas vítimas, e que no passado ela teve a sua identidade roubada. Ele era um judeu e tornou-se um cristão novo. Ele precisou adotar o nome de um cristão novo. E agora existe uma coisa, não sei se da alma ou da essência, que faz com que essas pessoas procurem fazer, buscar esse retorno, essa reaproximação da onde foi tirado. Está no instinto, não sabemos explicar como que esse fenômeno ocorre com essas pessoas. E isso passa a acontecer em todo o país. Então, hoje nós organizamos uma associação que também é uma sinagoga, que procura recuperar essas tradições, mediante as literaturas, auxílio de muitos judeus, a exemplo do Ronaldo Gonleves, que foi presidente da FIEG por cinco mandatos no Rio de Janeiro, que é a Federação Israelita do Rio de Janeiro, e que tem grande contato com a Confederação da Conib no Brasil, e que está acompanhando esse agente do Ministério da Diáspora nesse mapeamento no Brasil. Isso é muito importante, esse fato que acontece conosco. É muito importante ter essa presença, essa visita, visitando e conhecendo de perto a realidade dessas pessoas que fazem retorno. Um retorno religioso ou cultural. Então, a nossa associação, a nossa comunidade em Ponta Grossa, ela procura dar essa assistência às pessoas, como que ela vai desenvolver essa pesquisa, como que ela vai confirmar a sua ascendência. A gente vai dando essa orientação para elas daqui, como também existem outros grupos no Brasil, que já se organizam, que é objeto de visita do Daniel Limor. Legal. Pessoal, antes de agradecer a presença de vocês aqui, eu queria primeiro parabenizar esse trabalho de vocês, porque, pelo que eu entendi, assim, é um trabalho bem pessoa a pessoa, é um trabalho meio que a gente costuma falar, um trabalho de formiguinha, né? Tem que ir em uma pessoa para que ela se desperte, tente se encontrar dentro dos ancestrais dela, dentro dessa ancestralidade. Então, imagino que seja um trabalho muito complexo, até queria que vocês comentassem sobre isso, e um trabalho que não vai ser encerrado também do dia para a noite, né? Eu imagino. Eu não quero fazer uma correção, não. Eu quero fazer só um ajuste, que é o seguinte. Nós não procuramos... O Dani, ele falou castelhano, e eu não sei se as pessoas entenderam em casa. Eu vou repetir o que ele falou em português, porque é muito importante. O judaísmo, ele não convida pessoas para serem judias. Sim. Isso é proibido na nossa religião. Nós não somos prosélitos. Nós não ficamos na esquina, distribuindo papel, convidando o sujeito para ir na sinagoga, chamando o camarada para trazer a família dele para ouvir música hebraica. Nada disso. Por outro lado, nós não expulsamos quem quer ser judeu. O sujeito que quer ser judeu, ele escuta de nós o seguinte. Você vai ser perseguido, você vai ter problema, você vai ter que se defender. Essa religião é problemática. Na Europa, mataram 6 milhões há menos de 80 anos passados, com o nazismo. Antigamente, há 500 anos atrás, houve a inquisição e provavelmente pessoas da sua família foram queimadas. Há muitos e muitos séculos, se persegue judeus por uma questão religiosa de hegemonia. Hegemonia, alguém que quer que a sua religião seja hegemônica e que persegue a religião dos outros. Então, nós não vamos bater na porta das pessoas. Mas a sinagoga do cara aí, está aberta para qualquer pessoa que bater lá na porta dele. E como essa sinagoga, todas as sinagogas, Bnei Anussim, estão abertas para essa situação. E, curiosamente, é muito interessante que também se coloque o dedo nesse ponto. Para mim, não existe diáspora. Ainda que o meu irmão aqui seja um agente, como você falou, bem falou, do Ministério da Diáspora. Por que para mim não existe diáspora? Eu vivo onde eu quero. Eu não estou em diáspora expulso de lugar nenhum. Israel está lá. Se eu quiser ir para lá, eu vou. Eu sou brasileiro. Eu sou Flamengo. Clube de regatas do Flamengo. Eu não quero torcer pelo Maccabi de Natânia ou Maccabi de Tel Aviv ou apoio de Jerusalém. Eu não quero isso. Então, eu continuo vivendo no meu país e quero ter a minha religião. Por isso, o Brasil é um país espetacular. É um país livre, um país democrático, um país em que os poderes respeitam as religiões todas. E é assim que nós temos que educar o nosso povo, para que o fulano de tal respeite o beltrano. E assim nós vamos ter um país cada dia melhor. Com certeza. Para a gente finalizar, então, a pessoa que quer dar o primeiro passo nesse sentido, como é que ela faz para buscar a comunidade? Ela pode ir à sinagoga? Como é que funciona isso? É importante que ela faça contato com a secretaria da sucessão, da sinagoga, e agende uma entrevista. Então, sei lá, lá ela vai ser atendida, vai ser acolhida. Então, como um processo de triagem, ela vai ser orientada, então, daí vai ser dado o encaminhamento para ela. Nós temos aí uma transmissão que compartilhamos, parte do nosso serviço cultural e também religioso, para as pessoas de longe, de outros estados, que já começaram esse processo de retorno, mas que não têm esse contato físico com a comunidade, com a associação. Então, em função delas, nós temos aí, compartilhamos uma transmissão todas as semanas dos serviços da tradição e da cultura judaica que acontece dentro de uma sinagoga. E por meio dessas transmissões, as pessoas também fazem contato para organizar esses grupos em suas cidades. de retorno. Legal. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui com a gente nos nossos estúdios. Como eu mesmo disse no início da transmissão, é um assunto difícil, é um assunto que a gente não tem muito contato com ele, é um assunto complicado. Eu, particularmente, é até complicado de conversar, de questionar sobre esse assunto. E é um assunto que assusta também. Exatamente, assusta muitas pessoas, mas é um assunto que, de certa forma, é muito importante de ser discutido. Agradeço a presença de vocês aqui e bom trabalho aí no restante do tempo de vocês aqui na nossa cidade. Obrigado, viu? Olha só, eu como carioca, eu que agradeço a vocês terem recebido o Dani Limó, ele também vai falar. E vocês são da mesma cidade do Zaccai. E, no meu caso, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Não é a minha primeira vez em Ponta Grossa, eu acho essa cidade realmente espetacular. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm aqui, jornalístico, vocês desse grupo. E também parabenizar a cidade pela maravilha de ar puro que ela oferece, pela beleza que ela oferece e por tudo que vocês têm aqui. Parabéns e muito obrigado. Tá certo, obrigado, viu? Dan, obrigado. Pessoal? Estou desonjeado pela forma como o Carioca vê a cidade de Ponta Grossa. A cidade de Ponta Grossa, né? Com certeza. Rodrigo, muito obrigado. Mais uma vez. Agradeço você também que acompanhou esse nosso bate-papo para rever toda essa discussão, abordar um pouco mais também sobre esse assunto. Essa nossa conversa já está disponível lá nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube e, lógico, no nosso site www.arrede.info. Rodrigo de Souza para o portal A Rede. Aconteceu, tá na rede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho